Olá amigos do canal Cultura Roseira e também do canal Viver em Aquiraz Estamos fazendo essa matéria para dois canais do Youtube Nós temos aí aqui no Aquiraz, Ceará, Brasil Quem estiver vendo o vídeo fala do Brasil Nossos amigos estão sabendo onde é que a gente está Fica aqui a 30 quilômetros de Fortaleza Estou aqui na oficina, no ateliê de artesanato do meu amigo Raimundo Batista Ele vai mostrar para vocês aqui o que ele tem aqui, como é que ele faz Ele faz jarros para plantas Depois já coloca a plantinha no jarro e já vende completo Vende só o jarro, vende a planta já no jarro E a gente vai ver como é que é a oficina dele aqui Vem comigo! Já peço para você já se inscrever no nosso canal, deixar o seu like E ativar as notificações para receber sempre avisos de vídeos novos que nós tivermos aqui Aqui nós vemos o pátio dele As plantas já Depois vamos dar uma olhada mais nas plantas Nós vamos aqui ver a confecção dos jarros E aí Batista, como tem mais? Bom dia, bom dia, bom dia a todos Bom dia, com pandemia e tudo, mas não pode parar, né? Pode não, não pode parar não Se não, se parar, aí não dá, né? Aí você, me explica aí para os nossos amigos do canal Isso aí é um jarro, é isso? Um jarro para planta, né? Uma cesta, né? Uma cesta, né? Em formato de arapuca que a gente chama no Ceará, né? Isso, isso aqui é uma armadilha que os índios usavam, né? Hã? Pega a ideia para a cesta Mostra aí o passo a passo Primeiro ponto, como é? Primeiro ponto é você escolher a madeira, né? Porque não pode ser qualquer madeira Ou sabiá ou marmeleiro Se você usar outro tipo de madeira, você está testado, né? Sabiá ou marmeleiro? Marmeleiro, que é uma madeira forte, né? Sabiá não é o passo, não Não, não É a madeira mesmo É a madeira mesmo É a madeira, é sabiá O Cadê eu mostro já o ano feito com sabiá Sabiá, essa é de marmeleiro, né? Essa aqui é a marmeleira Que é uma madeira forte e ela tem durabilidade muito grande, né? Explica aí o passo a passo, vamos lá Aí o primeiro passo é que você corta as madeirazinhas, né? Do tamanho certo, que você quer fazer Depois você cruza o arame Essa peça ainda é por fazer, né? Quatro pecinhas aqui E cruza o arame, que fica do tamanho certo Essa aí está fazendo agora, né? Essa aqui está fazendo agora, estou finalizando ela, né? Aí para finalizar, para fazer o fundinho, porque ela vem mais um pouco para cima, né? Você vai mostrar uma já pronta para nós aí, né? Aí aqui é só finalizar colocando aqui os bichinhos aqui, né? As madeirazinhas aqui As últimas tariscas aí Pronto, aí aqui é finalizar ela já Aí você já mostra a outra finalizada para a gente não perder tempo Aqui ela já está pronta, né? Está toda amarrada com arame, né? Toda bem amarradinha, que é para poder... Uhum É, que é um trabalho bem legal Aí depois que eu faço esse processo aqui, eu boto bucho de coco Forra ela com bucho de coco Ó, forra todinha, bucho de coco Já está prontinha Essa aqui eu estou só finalizando também Faço só um pouquinho aqui para terminar, né? Uhum Só para não vazar o estômago que botar nela, né? Entendi Aqui ela fica já bem... Já vou fazer o acabamentozinho, né? Cortar essas pontinhas de raio Tem um aramezinho que bota em cima Já tem um arame... Tem uma já prontinha pendurada aí, tem? Tem, tem isso aqui pronto Vamos olhar Aqui, ó Essa está pronta já, ó Pronta aí Está finalizada, né? Está pronta, pessoal Essa aqui, ó Já a sexta passa a mambaia Vamos botar a orquídea também, se quiser Orquídea Isso Pronto Já o pessoal aí sabendo como pedir Vamos dizer logo aí o seu zap Da sua esposa e seu Que aí no final a gente repete Quem quiser pedir pelo zap Perguntar se está pronta A encomendar Como é que faz? O zap é 8534-4682 8534-4682 9 antes O DDD 85 Com certeza Então 859 Aí 8534-4682 Aí já está prontinha aí com a planta Está pronta Agora com a planta Vamos só plantar aqui rápido O peixe nela, né? Ali com a planta Vamos virar aqui um pouquinho aqui Mais de pertinho aqui Para a gente ver com a planta agora Olha aí como vai Pronto Aqui ela já está plantada, né? Essa aqui é só que eu te falei Que é de sabial Sabial é que sai com marmeleira A da madeira sabial, essa aí? Essa aqui é sabial É mais forte Pegar mais de pertinho aqui Sabial Sabial é a madeira que faz estaca, né? É, isso Essa aqui é cheia de fim Você tem que tirar todos os espinhos dela Tira os espinhos, deixa lisinha A mesma madeira que faz estaca 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 Aqui já tem essa mamãe A planta é plantadinha, né? Rabo de peixe Madeira durável, né? Tem durabilidade, né? Tem que ser Dez anos que eu aceito aí Dez anos a lei É Aí aqui também Eu tenho essa aqui, né? Que é a menor E essa aqui é a flor do sol A flor do sol, o nome da planta Linda ela Não precisa botar a flor aqui Fica coisa linda Batista, além das arapucas O jarro arapuca Você tem jarro também de cimento, né? Tem outro tipo de jarro De cimento também Mostra aí os outros que você tem Ó Eu tenho esse modelo de cimenta A flor do deserto De flor do deserto É toda feita na mão, isso aqui É cimento, é? É cimento Tudo artesanal Aqui é tudo feito na mão, isso aqui Você faz uma forma Forma só o barro Que a gente bota, né? Faz a forma Aí vai modelando ela, né? Fazendo Aí tem vários modelos, né? Tem essa aí Tem esse aqui também que a gente faz Que é o juiz, né? Ele já tá aqui no É barro também? Barro também, é cimento Ah, cimento Tem esse comprido aqui também, né? Que a gente planta cebolinha nele As pessoas que estavam pedindo É tipo um coxo, né? Isso Lembra muito um coxo Que o pessoal usa no interior Pra botar comida pra ovelha, porco, né? Aí estão fazendo pedido deles Pra plantar cebolinha, coentra em casa Ah, sim Pra fazer um canteirinho Pra ir em apartamento, né? É Esses aqui São as minhas coisas que fazem Esse tipo aqui, né? Entendi Elas que fazem esse tipo aqui Que tá pra acabar Que é grandão, né? Pronto Aqui tem os terrários também, ó Como é o nome? Terrário Terrário São os que fazer terrário Aí tá aqui, tá pronto Tem um pronto aqui Esse aqui também tá pronto E ele já no jarrinho, né? No jarro aí É Tá no jarrinho E também tem esses tipos aqui também, ó Que eu faço também Todo na mão Repete aí de novo o telefone Que é pro pessoal ficar bem tranquilo 8534-4682 Se quiser fazer um canteirinho WhatsApp 8534-4682 É o WhatsApp do Batista E da esposa dele, a Luzia Exatamente Aí tem bastante plantas ali, né? Esse tem bastante plantas aqui, viu? Pra oferecer, né? Embaia E tem aquela rosa do deserto Vamos dar uma olhadinha lá Nas plantas agora Aqui tem um cactuzinho, né? Aqui tem um cactuzinho, né? Ó, orelha de milho Coisa linda Orelha de milho Coisa linda Aí tem uns Só pra eu ter uma ideia Quanto é que custou Uma unidadezinha dessa aí Já prontinha Esse aqui tá de 12, né? De ré grandinha 12 reais É, esse aqui tá de 10 Assim, já zero galo Preço no sanduíche, né? Não, na hora Tem sanduíche ali Na quilada de 12 já Não é, não Fica lindo isso na janela, né? Sofá no jardinzinho Foi uma linda mesmo Interessante Como é o nome? Érica Érica Aqui é a Érica De perto aqui é a Érica Ela é a Érica Essa é a azulzinha Já tá no jardim dela Pronto Azulzinha Vamos pra cá Temos begonha 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 rex que é linda Essa aqui é a chuva de prata Toda florzinha Chuva de prata Chuva de prata A linda tá linda Temos também a chuva de hortência 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 é essa Flor grande aqui? Essa flor grande aí Hortência Isso aí pra cá tem Só uma parcela Do jardim dela mesmo Pronto Tá aí gente Muito linda aqui Se você quiser fazer o pedido É só Mandar a mensagem aí Pelo WhatsApp Que a gente falou Tem as mudas E essa aí tem encomenda Também né O senhor quer encomendar o jarro Quer encomendar o jarro Por exemplo É pra aqueles dois mais pequenos Tô fazendo lá É pro cliente Já que pediu né Pronto Ele quer botar umas plantinhas As orquídeas que ele tem pequenas Ele já fez o pedido Eu já tô terminando de fazer Pra você entregar ele Você usa adubo orgânico aqui Tô vendo né Adubo orgânico Ah depois eu queria que você Vesse aqui pra mim Te mostrar Como é que eu faço Esse tipo de adubo aqui Já pra tantas orquídeas Pronto Como pra qualquer tipo de planta E vende o adubo também? Vende sim Pronto Eu vou mostrar pra você Como é que eu faço O processo aqui todo Como é que faz adubo orgânico Aproveitamento de todo Reciclagem Isso Do material orgânico Folha Tudo Mato Aí depois eu quero que você Vem aqui pra nós botar Tô vendo aqui a casca do ovo Tudo vai com adubo né Tudo vai com adubo Borra de café Casca do ovo Tudo vira adubo orgânico Carvão Carvão Bom então vamos prometer Já um vídeo Mais pra frente se Deus quiser Pronto Como fazer o adubo orgânico Vamos fazer Vamos fazer o adubo orgânico Ok Fazer até o mais aqui lá Pra mostrar pra depois Como é que eu faço Beleza Te agradece aí Pelas informações Viu Batista Jarro artesanal Planta É adubo Cita só o whatsapp Pra gente terminar o vídeo Aqui bem tranquilo 85344682 Pronto 85344682 Ele fica aqui no Aquiraz No Ceará Meu jardim amanheceu assim É o Meu nome Meu jardim amanheceu assim Meu jardim amanheceu assim Isso Vou botar isso na capa do vídeo Meu jardim amanheceu assim É isso Muito obrigado Peço aí o pessoal Pra se inscrever no canal Deixar o like Pois é Esqueve no canal Deixa o like Muito bem Obrigado Batista Vamos fechando aqui o vídeo Terminando pessoal Se inscreva Deixa o like Ative o sininho E até o próximo vídeo Eu sou o Regis Oliveira Sempre trazendo vídeos Interessantes pra vocês Aqui no canal Cultura Roceira Pra quem gosta da roça Pra quem gosta do meio ambiente Pra quem gosta Do planeta terra Grande abraço E até o próximo vídeo 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 Obrigado.